Os jovens sempre põem um sorriso no rosto ao tirar fotos. Repita comigo. Os jovens sempre põem um sorriso no rosto ao tirar fotos. Agora, outra vez, mais rápido. Os jovens sempre põem um sorriso no rosto ao tirar fotos. Muito bem. Nesta imagem, pode observar que o verbo conjugado é o verbo por. Na terceira pessoa do plural, põe, eles, põe, sujeito, os jovens, que seria eles, põe. Muito bem.